Sasuke, tira o olho da sakurinha Eu só tenho olhos pra você N-não, pera Hoje eu vou desovar em dose tumpla Acho que eu vou ser presa depois dessa batalha Pois eu vou bater em uma cega N-não, N-não, fecha logo com o Jin-ha Sasuke, tira o olho da sakurinha Pink, pink, tão linda a minha Ela quase me beijou na academia Depois dessa batalha vai subir na minha motinha Uma inútil que só tem teste Tá outra ceguinha que morre de inveja Eu pego, eu vejo e levo pro escurinho Ele corre atrás porque pega a motinha Gosto do teu jeito, amo o cheirinho do teu peido Uma vai sumir da lista e outra eu vou desovar Essa rima é repetida, vamo ir na varina Vou pegar e se eu te resolvi levar pra minha casa Entendendo uns paga no narito sem problema O choro do beijo, a manaca não aguenta Cabelo pink, olhos green, juro que ela rouba o meu coração Palo na cobra, não vejo a hora de te deixar com a marca do batom Me amarra, me beija, joga na parede Mostra o poder do descaldão As magrinhas tenta cada diferente Um dia seu tira vai ter meu moção Dom, 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 você é minha paixão Uh, 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 que lindos olhos azuis Azul, sassu, que tal uma sarradinha Naro, Naro, fecha logo com o Jin-Ra Melhor não mexer com o mozão Sakura em noite com a Nidhi Kuna Além de todos, é minha inspiração Comprei sabonete lá no Ninja Mai Em qualquer missão Na academia Em qualquer batalha Ela vive por macho, garota sem graça Ele refriou Ele adorou Se apaixonou na minha palma de girl Filho me adorou, te maro Ele até se transformou Calma, calma, baby, baby Mais tarde, timidito A rinata fica timida Do nada me olha Depois disfarça Sabe que vou correr atrás de você Quando eu te dar um pega-roca que não posso ser Cabelo pink, olhos green, juro que ela rouba o meu coração Palo na cobra, não vejo a hora de te deixar com a marca do batom Me amarra, me beija, jaca na parede Me mostra o poder do teu escala Meu amor, chuchu também Minha paixão, meu neném Dom, dom, dom Você é minha paixão Uh, uh, uh Que lindos olhos azuis Azul, sazul Que tá uma sarradinha Naro, Naro Fecha logo o tom de rar Cabelo pink, olhos green Juro que ela roubou meu coração Uh, uh, uh Que lindos olhos azuis Azul, sazul Que tal uma sarradinha Naro, Naro Fecha logo o tom de rar